Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um tipo de vídeo diferenciado, que é um tutorial de Godot. Então, se você quer começar a sua jornada de desenvolvimento de jogos na Godot, você chegou no lugar certo e na hora certa. A gente vai começar primeiro com esse tutorial sobre a interface e sobre a Godot, e depois a gente vai para tutoriais mais específicos de como fazer mecânicas específicas dentro da Engine, ok? Vamos começar? Bom, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar a Godot. Para baixar a Godot tem vários métodos, você pode baixar pela Steam, pela Epic Games, pelo It.io, mas eu aconselho baixar direto do site mesmo, porque lá você vai ter mais opções de controle de versão e de controle de linguagem que você quer usar. Para baixar, basta clicar nesse Download Latest aqui, ele vai te levar para a página de download, e se você tiver um Windows e quiser programar em GDScript, é só clicar em Godot Engine, que ele vai baixar o RAR com a Godot. Só que se você quiser programar em C Sharp ou C++, você baixa esse .net aqui embaixo. Se você quiser fazer o download de outras versões, você pode clicar aqui para baixar a 3.5, ou você pode clicar aqui para baixar outras versões mais antigas do que a 3. Se o Windows não for o seu sistema operacional, é só você descer a página, que aqui embaixo você encontra todos os outros sistemas suportados pela Godot. É só clicar, que ele vai reiniciar a página, e você baixa do mesmo modo. Após ter baixado, é só você ir para a pasta em que você fez o download, extrair os arquivos, e dentro da pasta criada, você vai ter esse .xz. Para abrir a Godot, é só clicar duas vezes, que ele vai abrir o gerenciador de arquivos da Engine. Para esse tutorial, a gente vai fazer um jogo de point and click bem simples, só para explicar realmente como que é a interface da Godot, e como que funciona alguns dos conceitos básicos dela. Para começar, clicamos em Novo Projeto. Aqui eu vou colocar o nome do projeto. Depois de escolher o nome do projeto, você vai clicar em Navegar. Vai escolher aonde que esse projeto vai estar armazenado. No meu caso, eu já tenho uma pasta aqui, Godotutoriais. Seleciona a pasta. E depois de selecionar a pasta, você clica em Criar Pasta aqui, para criar uma pasta vazia. Aqui você escolhe o renderizador do seu projeto. Se a sua placa de vídeo tem suporte a Vulkan, você pode escolher ou avançado ou mobile. Mas se ela não tiver, você tem que escolher o compatibilidade, senão a Godot não vai rodar bem no seu computador. Eu vou deixar o avançado aqui, porque para mim não faz diferença. Aqui eu vou colocar nenhum controle de versão, porque esse é só um projetinho para explicar para vocês algumas coisas. E depois de configurar tudo, você coloca Criar e Editar. Essa é a interface que você vai ver após a Godot abrir. É um projeto vazio, então ele vai, por default, começar na cena 3D. Mas como a gente vai fazer um jogo 2D de point and click, é só você clicar em 2D, que ele muda para a visão 2D da cena. Bom, para começar, a gente vai vir aqui nessa aba de arquivos. Nessa aba vai ficar tudo aquilo que faz parte do seu projeto. Cenas, scripts, assets, tudo que você vai precisar acessar para fazer o jogo vai ficar aqui. Então, por questão de organização, eu sugiro que você escrie em 3 pastas. A pasta cenas, a pasta scripts e a pasta assets. Como esse é um projeto muito pequeno, eu não vou fazer muito mais pastas do que isso. Mas o essencial é que para cada coisa no seu jogo tenha essas 3 pastas. Por exemplo, o menu vai ser uma pasta e dentro do menu vai ter a pasta assets, cenas e scripts. Para que você possa se manter organizado e manter tudo aquilo que tem a ver com o menu dentro de uma pasta só. Após criar essas 3 pastas, vamos agora para programar o jogo de verdade. Nessa aba chamada cena, você pode ver alguns dos tipos de nodes que a Godot oferece. O que é um node? Basicamente, um node é como se fosse uma cena pré-programada ou um objeto pré-programado. Sabendo que nodes são cenas pré-programadas, a gente vai criar uma cena do tipo interface de usuário. Que é exatamente o que o nome diz, é uma interface. Para que a gente possa montar o menu do nosso jogo. Para criar, é só você clicar aqui duas vezes, que ele cria a cena bonitinha. Ou você pode vir aqui, nesse maisinho, e escolher um node de tipo específico que você queira criar. Eu vou criar um do tipo control mesmo, porque ele é o básico de uma cena de interface. Para fazer com que ele fique do tamanho da nossa tela, é só você vir aqui nessa bolinha e clicar nesse quadradinho branco. Depois de fazer isso, você vai renomear o control para menu. Isso é só uma questão de organização mesmo, mas é sempre bom que você renomeie os seus nodes. Porque pode ficar muito confuso quando você começa a duplicar eles ou ter muitos nodes do mesmo tipo. Renomeou, botão direito, adicionar no filho. Isso aqui vai praticamente adicionar novos nodes à sua cena. Então agora, a gente vai pensar o seguinte. O que tem num menu? Um menu tem uma textura de fundo. Ele tem uma arte de fundo. Então a gente vai colocar um texture erect. Colocou o texture erect, mesma coisa que a gente fez com o menu. Clica aqui e clica no quadradinho branco. Isso vai fazer com que deixe a textura do tamanho da tela, como eu tinha comentado antes. Vamos renomear isso daqui para BG, background. Então, ok. Um menu tem uma imagem de fundo. O que mais? Ele tem um botão para dar play. Vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar um button aqui, então, que vai dar play. Para você mudar o tamanho do botão, é só você vir nesses circulozinhos e puxar que você muda. E para mudar ele de lugar, você clica dentro dele e arrasta mesmo. Vamos supor, vou colocar meu botão de play aqui embaixo. E aqui, no inspetor dele, em texto, eu vou colocar play. Só para a gente saber que esse é o botão de play mesmo. Uma coisa que é legal de fazer também é, esse negocinho verde aqui, é a âncora do seu botão. É sempre legal você clicar aqui para ela ficar mais ou menos aonde o seu botão vai ficar. Aí você ajusta ele e deixa a âncora aqui embaixo. Isso é legal porque se o seu jogo for ser compatível com outros tipos de monitores, você precisa que as suas âncoras estejam no lugar certo para que as suas interfaces não mudem de lugar dependendo do monitor. Mas não vamos nos preocupar muito com isso agora, isso é só um tutorial básico. Criou o botão, colocou o nome dele? Vamos falar um pouquinho sobre o inspetor. O inspetor, que é essa aba que está aqui do lado, é as informações do node que você está selecionado. Por exemplo, as informações do botão incluem um texto, que aqui eu coloquei play. Um ícone, que se eu quiser mudar essa textura cinza do fundo, é só eu pegar um ícone e arrastar para cá. Que ele vai colocar um íconezinho ali dentro. Se eu colocar flat, ele vai tirar a textura cinza do fundo e vai ficar só o ícone e o meu texto. E claro que tem outras configurações, por exemplo, aonde o meu texto vai ficar? Ele vai ficar na esquerda, ele vai ficar na direita, ele vai ficar no centro, ele vai ser cortado se for um texto muito grande, ele não vai. Tem também como você controlar o comportamento do ícone, se ele vai ficar no centro, se ele vai ficar na direita ou na esquerda e outras coisas assim. Eu vou tirar o flat aqui porque vai deixar o nosso botão um pouco mais visível e retirar o ícone. E um jogo normalmente também tem um título. Para você colocar um título no seu jogo, você pode fazer com uma label, que é literalmente um campo de texto que você pode escrever, por exemplo, aqui, nome do jogo. E como eu disse, se você quer colocar ele em algum lugar da tela, vem aqui no circulozinho, clica aqui, meio, e depois de você clicar, você arrasta ele para onde você quer. Aqui tem nome do jogo. Só que normalmente o nome que a gente coloca no menu não é um texto, é uma imagem. Então você pode simplesmente adicionar um outro tipo de nó, que vai ser um texture rect, que nem o nosso background. Só que esse texture rect, ele não vai ser do tamanho da tela inteira. A gente vai centralizar ele no meio e vai fazer ele ficar do tamanho mais ou menos que a gente imagina que o nosso título vai ficar. Eu vou excluir o label aqui porque não faz sentido, o nome do meu jogo não é um texto. Renomear. Mas isso pode não estar fazendo sentido para você porque está tudo vazio, não tem nada ali. Então vamos colocar textura? Eu separei algumas texturas aqui que eu fiz especialmente para esse tutorial. Aqui você tem as texturas que você quer colocar e você quer que elas venham aqui para dentro. Você pode simplesmente selecionar a pasta que você quer que elas fiquem e arrastar elas para essa pasta. Arrastou, elas estão aqui dentro agora bonitinhas, ó. Agora que as suas texturas já estão dentro do projeto, a gente vai colocar elas dentro da cena. Para fazer isso, basta, por exemplo, clicar no background, vir aqui em textura e arrastar a textura do background ali para dentro. Ela ficou maior do que o tamanho que a gente precisa, tá vendo? Para que isso não aconteça, basta vir em expand mode e colocar em ignore size. Isso vai fazer com que a Godot ignore o tamanho da imagem e faça com que ela caiba no tamanho do seu node. A mesma coisa a gente vai fazer para o título. Pega o node do título, vê se a textura está vazia e arrasta a sua logo para lá. Mesma coisa, ao invés de keep size, você vai colocar ignore size. Fazendo isso, pode ser que ela fique um pouco deformada, como aconteceu aqui comigo, mas isso você pode consertar arrastando mesmo. E o play? O botão é um pouquinho diferente, porque ele tem várias outras configurações sem ser só a textura. Mas não se preocupe, não tem mistério nenhum. A primeira coisa que a gente vai fazer é deixar ele flat, ou seja, sem fundo. Vim aqui no texto play, excluir o texto, para que ele fique assim, vazio. E em ícone, a gente vai arrastar o ícone que a gente fez para o nosso play. Como vocês podem ver, ficou muito maior do que era antes. A gente vai vir em icon behavior, alinhar ele ao centro e colocar expand icon como ativo. Isso vai fazer com que ele fique do tamanho que o botão for. Aqui no caso, você pode decidir o tamanho final do botão arrastando mesmo e colocar ele no lugar certo agora com a textura. Ok, tá tudo muito bonito, tá tudo muito legal, mas o seu menu ainda não funciona. Vamos agora colocar o script para ele. Para criar um script, basta clicar no node que você quer que o script esteja relacionado e clicar aqui nesse ícone de adicionar script. Ele vai te pedir para colocar um nome no script aqui, pode ser menu mesmo, mas sempre lembre de clicar na pastinha e selecionar aonde você quer que o seu script seja armazenado. Senão ele vai colocar ele solto no seu projeto e isso nunca é bom para a organização. Criou o script? É isso aqui que você vai ver de primeira. Basicamente, a função ready acontece assim que a cena é criada e a função process acontece a todo o frame da cena. O que a gente quer que aconteça aqui é, quando você clicar no botão, você ser levado para outra cena. Então, o que a gente vai fazer é clicar no botão, vir em nó e aqui em nó, você pode ver todos os sinais que esse botão pode emitir. Um sinal é praticamente um aviso. Ele vai te avisar quando alguma coisa acontecer. No caso, a gente quer que ele nos avise quando o player apertar o botão. Então, a gente vai clicar duas vezes em pressed. Clicou duas vezes em pressed, ele vai te perguntar aonde que você quer conectar essa função. Você vai conectar ela no seu menu, mas se você tiver outro script mais específico para controle dos seus botões, você conecta ela nesse outro script. Aqui, ele criou a função bonitinho para a gente. E para ver se ela está funcionando ou não, eu vou colocar um print está funcionando. Ok, vamos testar essa cena agora. Para testar, primeiro você tem que salvar a cena. Está vendo que aqui em cima está aparecendo não salvo? Para salvar, Ctrl S, clique em cenas, muda o nome se você quiser e salva. Quando você for dar play pela primeira vez, ele vai pedir para você definir uma cena principal. Se você tiver no menu, eu sugiro que você já defina ela como uma cena principal. Mas se você não quiser que o menu seja a sua cena principal, é só você clicar em selecionar e selecionar a outra. A cena principal é basicamente a primeira cena que vai aparecer para o player. Então, se você tiver uma cutscene antes do seu menu, a sua cena principal vai ser a cutscene. Aqui a gente tem o nosso menu e se eu clicar no play, vocês podem ver aqui embaixo que ele imprimiu e está funcionando. Mas vocês podem ver também que ele está com esse outline no botão. E vamos supor que você não quer isso. Isso acontece porque a gente utilizou um botão base do tipo button. Então, ele vem com vários feedbacks que às vezes não é o que a gente quer para o nosso jogo. Tem várias maneiras de resolver isso. Uma delas é clicando no node do botão que a gente criou, vindo aqui no inspetor, descendo um pouco a página e encontrar theme overrides. Ele vai estar fechadinho assim para vocês, mas é só clicar para abrir. Aí você vai procurar styles, vai abrir o styles. E você vai encontrar esse normal, rover, preset, disable e focus. Aqui está vazio. Onde estiver vazio, você vai clicar e colocar novo style box empty. Isso praticamente está falando que quando ele tiver rover, ele não vai fazer nada. Quando ele tiver normal, ele não vai fazer nada. Quando ele tiver disabled, ele não vai fazer nada. E após fazer isso, se você der play no seu jogo e clicar no botão, você vai ver que ele imprimiu e está funcionando, só que ele não está mostrando aquele outline. Prontinho, o nosso menu está funcionando. Mas ele precisa te levar para algum lugar. Então, para criar uma nova cena, nós vamos em mais. E como essa é uma cena de gameplay e o nosso jogo é 2D, a gente vai criar um node base do tipo cena 2D. Como sempre, renomear ele para level 1. A primeira coisa que a gente vai fazer é salvar esse level 1 para que a gente possa redirecionar o player do menu para ele. Para redirecionar o player, é muito simples. A gente volta no menu, clica no script. Aqui, no lugar do está funcionando, a gente vai colocar o código que vai mudar a cena para a cena do level 1. Esse código é muito simples. Você vai, primeiramente, pegar a árvore que a cena está, ou seja, pegar o pai do menu. Aí você vai colocar ponto, change scene to file. Essa função, basicamente, vai falar, olha, eu vou adicionar uma cena e eu vou mudar a cena do menu para essa nova cena, ok? E dentro do parêntese, você vai colocar o endereço da cena que você quer que o player vá. No nosso caso, é o level 1. Fez essa linha de código, dá Ctrl S e inicia o seu jogo. Quando você clicar no botão agora, ele vai te levar para o level 1. Oi, oi, pessoal. Debra do Presente aqui. E eu só vim avisar para vocês que eu vou ter que separar esse vídeo, infelizmente, em três partes. Ele já está ficando muito longo e as outras partes são igualmente longas, se não mais. Então, ele vai ser separado em menu, gameplay e finalização, ok? Mas não se preocupa, eu vou postar esse tipo de vídeo toda semana e vocês logo, logo vão ter a série completa. Fiquem com a Débora do passado aí para a finalização do vídeo. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre a interface da Godot nesse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se eu tiver esquecido alguma coisa, pode falar também. Esse é o primeiro tutorial que eu estou fazendo, então, provavelmente, alguma coisa deu errado no processo. Mas eu dei o meu melhor e eu espero que vocês tenham conseguido entender, tá bom? E me fala também o que você achou desse tipo de conteúdo. Você gostou? Você não gostou? Você quer mais? Se vocês quiserem mais conteúdos desse tipo, me falem que tipo de tutoriais vocês querem aprender. Se é tutoriais de jogos, se é tutoriais de mecânicas, se é um tutorial específico sobre uma parte específica da Godot. Eu estou aqui para ensinar o que eu puder e ajudar vocês nessa jornada. Se você gostaria de acompanhar o canal, se inscreve aí embaixo, deixa um like e ativa o sininho que eu posto vídeo toda semana por aqui, tá bom? E lembrando que aqui no canal eu também falo sobre o meu projeto, que é o jogo Animal Way. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre ele, é só você clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu acho. É aqui ou aqui? Ele está aparecendo em algum lugar da tela. E assistir sobre ele vai me ajudar muito se vocês puderem ver sobre o projeto e me dar a opinião de vocês. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Bye!